Legendas por TIAGO ANDERSON Tá brincado na China Não mentira pessoal Nem sofrimento todo pra abrir uma caixa não Era só brincadeira Era só brincadeira Olha só Que legal Olha pessoal adesivo Olha pessoal Tem um teclado Colorido olha que legal Ele tem teclas Que fica mudando de cor Agora tem o mousepad Olha pra quem não viu o ultimo video Eu reclamei do mousepad Eu to vermelho Melhorou muito 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 Pra quem não viu teve um video que eu reclamei do mousepad Eu acho que a empresa viu olha que legal Olha Que gostoso Oh my god Olha o tamanho desse negócio Olha Tão sentindo? Tão sentindo? Cheiro de novo Pra quem não sabe eu tenho um teclado também É um tecladinho Eu vou sortear esse teclado aqui então fica ligado no canal Beleza? Fica ligado nesse video aqui Eu vou sortear esse tecladinho aqui ó Tá na caixa Vai na caixa pra você Sou uma pessoa boa Vocês acham o que? Que eu vou ganhar um teclado e não vou sortear o que eu já usava? Olha mandou pra mim também aqui ó Ó um tecladinho Eu já mostrei Já mostrei né? Já vou abrir Vou abrir Upsom também aqui ó Upsom Upsom Pessoal a empresa que me mandou esse teclado aqui Esse mousepad O link vai tá na descrição Então corre lá Adquira o seu Tá na descrição aí beleza? É do Mercado Livre Pode confiar tá? Tá na descrição aí É só você comprar lá Clica no link Ah não se preocupa Eu vou fazer gameplay agora testando esse teclado Beleza? O título não é enganoso Não é enganoso Por favor Vamos abrir Aqui é o É o É o Hummm É o manual Ninguém leu manual né? Pra usar um teclado Precisa de manual? Não, não, não É mecânico tá pessoal? Desculpa Eu agora tenho um teclado mecânico Legal Sai da caixa meu filho Deixa eu tirar o teclado aqui Cheiro de óxido Cheiro de novo Deixa eu tirar isso aqui Olha esse barulho velho Que delícia velho Opsom Eu não sei se eu tô falando certo Me corrijam por favor se eu estiver errado Eu não entendo inglês Eu não sei falar inglês Não sei se eu falar inglês também Eles vão me mandar também um mouse tá? Desculpa É que ainda não chegou a linha pra eles lá Mas eles vão mandar um mouse pra mim Então tô só esperando Então clica no link aí Me ajuda pra eles mandar mais coisa pra mim abrir aqui pra vocês E rolar um gameplay usando Testando Que maravilha Tem luz aqui embaixo também ó Eu vou ligar ele pra vocês e já volto Calma aí Agora eu vou tirar esse aqui Que não é mecânico né nada Não tem luzinha Vou botar esse aqui Fica até pessoal Vou sortear esse teclado Eu vou sortear ele Só pra lembrar aqui ó Eu tinha o mousepad Esse mousepad fudido Meu mouse também é Rupson Mas eu vou trocar Eles vão mandar um mouse novo pra mim Muito obrigado Tá beleza Agora eu vou tirar esse mousepad aqui Esse lixo Não presta mais Olha só pessoal Teclado acende Tem luzes Olha Tá ligado meus amigos Eu queria muito agradecer vocês Ai Eu queria agradecer minha mãe Que me criou Me fez Bom pessoal Brincadeiras a parte Vocês podem ver que eu até arrumei aqui agora Isso aqui foi só uma ediçãozinha legal Pro vídeo não ficar chato pra vocês Agora vocês vão ficar com a gameplay de WebMouse 6 Que eu vou testar o teclado Vai fazer barulho de teclado mecânico É um teclado mecânico Eu tenho um mousepad gigante Então se vocês quiserem conferir gente O link tá na descrição Desculpa fazer esse mechãozinho aqui no começo do vídeo Mas é porque Mas teve edição né Por favor né Não reclamem Teve edição Que o bagulho ficou doido Clica no link na descrição aí Compre o celular se você estiver precisando de teclado É bem bacana Olha o barulhinho Olha que delícia É uma delícia Eu não sei se muda de cor Não sei as configurações Eu vou olhar o manual Calma aí rapidinho Eu acho que deve ter alguma configuração Pra mudar de cor esse negócio aqui Ou se fica só dessa cor Não sei Vou usar um teclado Precisa de manual? Não, não, não Ah tem sim mano Tá vendo? É importante ler o manual É importante Leia o manual Quando vocês comprarem alguma coisa Deve ter alguma coisa legal no manual E vocês não sabem Entendeu? Ele é inútil mas ele sabe Ó modo gamer É isso aqui ó Você senta essas luzinhas E essas aqui Tá no modo gamer Aqui é todas as luzes Ele fica pulsando Olha que legal Aqui ele fica indo pra lá e pra cá Olha que... Nossa véi Agora ele fica tipo... Mais um ó Aí fica... Tô ficando doido Puf, 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 puf Então pessoal esse aqui é o teclado A link tá na descrição do cara que me deu esse aqui Eu ganhei tá, vídeo patrocinado Ganhei patrocinado Eu não estava brincando a respeito desse teclado aqui Eu vou sortear ele Então fiquem ligados aí Uma próxima live talvez A gente faz um sorteio Ele é muito bom Só tem uns 3 meses que eu tenho ele Vai na caixa tá pessoal Ó... Tem a caixinha dele aqui ó... Que vinha com o mouse O mouse é esse aqui Eu vou continuar usando Mais pra frente eu posso sortear do mouse Quando o pessoal me mandar um mouse Nesse solo vai me mandar um mouse Então clica no link aí Dá uma olhadinha lá É o seguinte Tem esse aqui também ó... Compra também tá... Não só olha, compra Esse aqui é o mousepad Que é esse mousepad gigante Que pega a mesa inteira Olha que legal Esse mousepad aqui ó... Muito legal, muito show Então é isso aí Deixa like no vídeo Deixa a meta aqui de 2 mil likes nesse vídeo Agora vamos embora Pra um gameplay de Rainbow Six Que eu vou jogar agora com esse teclado Malu... Vamos testar esse bagulho pra ver se é bom BORA! Tá fudido mano Ó... Tô de tecladinho novo Safai... Ó... Cheiro de novo Mousepad já ó... Quer sentir o cheiro meu irmão? Compra um novo aí O link tá na... Cusão gostoso Deixa eu botar no modo gamer né... Que tem o modo... Aqui o modo gamer Moleque... Me segurando aqui Tem demência? Mano eu não sei Só sei que a gente tá caindo com o gringo Vamos dar surra no gringo de teclado mecânico Ó o barulinho que delícia Meu Deus! Que tesão! Mano esse teclado é... Nossa... É porque ele é menorzinho eu acho mano Ele é menor que aquele que ele lutava Ó... Ó... Meu Deus do céu Deixa eu ajeitar ele aqui Que ele tá na posição meio... Maluca! Ó os cara tá falando inglês lá Mateus Você entende inglês? Bora mostrar o... O... O segredo do tecladinho aqui ó... A vantagem... Ó... Já quebra a Frosch aqui... Morreu! O que? Saúde mesmo da miséria! Ah... Foi a Frosch que me matou Cusão... Vai tomar no cu Nossa eu vou jogar de 2 a partir Olá Marilene Nossa piz Você é muito burro Como é que se escreve nessa porra? Gringo burro Vai entender tudo... Ninguém vai entender nada Foda-se eles mano Tô nem aí Vom Valkyrie O que você tá caçando aí Valkyrie? Cê tá doido? Eu dei um tiro nela lá 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 Não morreu Morreu Que coisa absurda Tá sangrando! Abaixa! Ai meu Deus abaixa de novo! Calma 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 Não preeme os pânico Deixa eu recarregar essa porra Ai meu Deus fez barulho Fudeu! Morre desgraça! Sabe o que que é gente? Tem um teclado... Um teclado mecânico muito bom É... Tá bom Tá emocionado com meu drone aí filha Calma Quebrou véi! Tá Aí eu... Só joga comigo Adeus 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 cuzão! Cara tá tudo dentro é impressão minha? Morre! Morreu! Vai se fodeu mano Joga demais na moral Sorry guys Uh... I didn't know where we're going now How are you man? Eu não entendi o que ele falou 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 Ai estoura Ai estoura Ai não pegou não Não eu não pensei eu não sou... Morri! O que? Ah tá tá bom Aí eu aceito porra Adeus amigo Foi bom te conhecer Ai socorro! O gritinho dele é massa Bem louco Eu não tô entendendo o que você tá falando Merda! Morre filha da mãe Não sei como é que eu te matei Mas beleza Fica só arrombado Corno! Morreu! Veja minha bala Thank you man Thank you Desculpa Não tô entendendo porra nenhuma meu irmão Cala tua boca ai Mais uma vez na favela Pô deus 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 do último vídeo que a gente gravou agora po... Hello man Hello What's his name? E um like, piroca Favela novamente Estamos na favela, subindo o morro Pegar os caras, tá ligado Morre, viado Vem cá, Matheus, me reviva aqui, pelo amor de Deus Matheus, não Opa, vem a caveira com Nossa, onde é que o cara tava, mano Vou botar os gringos na 12, mano Biu, 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 biu Biu Tui um tweet aqui Morreu Ah, eu apertei, animal Ele vai vir em cima de você, vai vir em cima de você Meu Deus, em cima, mira Meu Deus, Matheus Morre, desgraçado, que susto da porra Ah, até que tem frost Morreu Ah, ele morreu Então, meus queridos, esse aqui vai ser o vídeo O vídeo patrocinado, tá O link tá na descrição aí Matheus também tá na descrição Olha que morte legal Vou mandar um salve pra vocês Só porque hoje eu tô bozinho E fiquei na frente duas vezes, ó Carregando os gringos Quem comentou no último vídeo Aí o vídeo bateu 3.700 likes Eu quero ver esse vídeo que, nossa, esse vídeo bateu pelo menos 2.000 likes Pra mim tá bom Mas se chegar só 3.000, tá ótimo, hein Imaginou esse vídeo que bateu 3.000 likes? Isso é louco Mais recente em primeiro aqui, ó Salve PG Game Droid Salve, mano Salve para o Batata 2K Miguelzinho Gameplay Salve Salve Critical Games também Pai também joga Salve, mano Tamo junto Salve Fusion É nóis, mano Tamo junto Tamo junto, gente Muito obrigado a todo mundo que assistiu Deixa o seu like E se inscreve no canal Se é novo Passa no canal do Matheus E no link na descrição Que é onde vende Esse teclado maravilhoso Que tá no modo game agora E esse mousepad maravilhoso Que não dá pra me mostrar agora Mas eu vou pegar aqui E mostrar pra vocês Maravilha Eles vão mandar um mouse pra mim depois E vou fazer um vídeo do mouse também Abrindo a mouse E ele ficando ele Falando dos botões Das configurações E falar também E jogar com ele Experimentar ele E trazer gameplay pra vocês Beleza? Tamo junto Teclado é muito bom, cara Sério mesmo Falei pra caralho no vídeo Mas é bom mesmo Na moral Beleza, link na descrição Deixa o like, é nóis Valeu Fui Uh Fui 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 Fui